O delegado que investiga a morte do menino esquartejado pela própria mãe do Distrito Federal vai viajar para o Acre, onde vai colher depoimentos de parentes do garoto. Uma outra criança que morava na mesma casa e presenciou o crime, reencontrou o pai neste domingo, cinco anos após ter sido sequestrada. Um dos crimes mais bárbaros que o Distrito Federal já viu. Foi assim que o delegado classificou o brutal homicídio. A polícia encontrou a mala com partes do corpo da criança dentro de um bueiro em Samambaia. Os braços e as pernas de Juan Michael da Silva Castro, de nove anos, estavam dentro de duas malas na casa onde ele morava. Foi a própria mãe, Rosana Aurí da Silva Cândido, de 27 anos, que matou e esquartejou o garoto com a ajuda da companheira, Cássila Priscila Santiago Damasceno Pessoa, de 28 anos. As duas foram presas logo depois do crime. Um jovem chamou a polícia depois que viu Rosana se desfazendo da mala. Desistiram de queimar a criança. Decidiram que iriam enterrar, mas também desistiram dessa pretensão porque não tinham par. Foram então descartar os restos mortais da criança em um bueiro. Rosana contou para a polícia que cometeu o crime porque o menino fazia-se lembrar dos momentos ruins que viveu com o pai dele. O Juan não me obedecia, o Juan me maltratava, o Juan batia, ele sempre foi como o pai, muito violento, muito violento mesmo. Ele tentou pegar a faca e querer nos matar, ele tem o mesmo gênio que o pai dele tem. Segundo o delegado, as duas mulheres são do Acre e fugiram do estado há cinco anos, depois que os avós paternos do garoto conseguiram a guarda dele. Primeiro foram para Alagoas, depois Goiânia e há dois meses se mudaram para Samambaia. Além da vítima, outra criança vivia na casa. É uma menina de oito anos, filha de Kassla, que teria acordado e presenciado o crime. Após o homicídio, ela foi encaminhada a um abrigo. Ela falou que estava dormindo e acordou com um barulho, né? E aí permaneceu fingindo que estava dormindo, com medo de toda a situação do ato que estava acontecendo, né? Que a tia estava matando o primo dela. A garota tinha sido sequestrada pela mãe em dezembro de 2014. Neste domingo, o pai dela chegou do Acre para buscá-la e prestar depoimento. Segundo o conselheiro, existe a suspeita de que as crianças viviam em cárcere privado. As crianças estavam há mais de dois anos sem estudar, né? Já justamente para que não desse indício da família do Acre, a família paterna que estava procurando a criança, localizasse. Legenda Adriana Zanotto